Música Pegar as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Cãozinho do grave, bruxo nas exutilidades Pegar as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Sorrimos, sorrimos, também choramos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos, também choramos Cãozinho do grave Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Parece um manequim Linda e sem coração Perfumada e maquiada Sai espalhando ilusão Ela é mais que um vício Te ilude e te engana Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor Volta amor Vem e pode me iludir Volta amor Volta amor Que eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Vem e pode me iludir Volta amor Volta amor Volta amor E eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor Volta amor Volta amor Vem e pode me iludir Volta amor Volta amor Volta amor Que eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Vem e pode me iludir Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Vem e pode me iludir Volta amor Volta amor Volta amor Que eu te quero mesmo assim Ô paixão Música do meu parceiro Aladim Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do que tive pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que eu um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te suforme De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do que tive pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Pois o teu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Sabe o que eu te desejo Que sofra, que chore Que a dor te sufoque Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrada Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Se eu conhecesse a palma da minha mão O tanto que eu te conheço Deve estar deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora Olha a nossa conversa Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê também se tá ouvindo Você pra cima agora comigo, vem! Deixa de caô Deixa de caô Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo Você pra cima, vai! Oh, deixa de calor 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 Oh, deixa de calor